Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Justiça Federal em uma decisão recente autorizou a liberação de 27,2 bilhões de reais para o pagamento de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social que foram vitoriosos em ações judiciais. Este montante irá satisfazer os chamados RPVs que são as requisições de pequeno valor que foram liberadas pelo juiz em novembro bem como os precatórios que não foram honrados durante o governo anterior liderado por Jair Messias Bolsonaro. Neste vídeo eu vou te contar quem irá receber quando será pago, qual será o valor, como sacar e muito mais. Então, se você se interessou por este conteúdo fique comigo até o final pois eu tenho informações valiosas para você. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe essas informações com seus amigos pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Conforme definido pelo Conselho da Justiça Federal os precatórios são emitidos em situações em que o governo federal é condenado a pagar quantias acima de 60 salários mínimos. Já as condenações abaixo deste limite resultam na expedição das RPVs. Os pagamentos relativos às RPVs serão efetuados em um prazo de até dois meses após a liberação dos valores pelo juiz enquanto os precatórios costumam ser pagos apenas uma vez por ano. A divisão deste montante se dará da seguinte maneira R$ 2,2 bilhões serão destinados às RPVs beneficiando 132 mil contemplados que prevaleceram em 101 mil processos. Os restantes R$ 25 bilhões serão direcionados para os precatórios previdenciários cujo montante total é de R$ 93 bilhões. Esses valores já foram pagos pelo governo federal neste mês de dezembro por meio de uma medida provisória e estarão disponíveis para saque a partir de janeiro. A responsabilidade pela operação dos pagamentos recai sobre os Tribunais Regionais Federais e o CJF assegurando que os valores serão integralmente repassados até o final deste mês de dezembro. Os tribunais já informaram que os fundos estarão disponíveis para saque a partir de janeiro sendo depositados em contas judiciais mantidas pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. O juiz secretário-geral do Conselho da Justiça Federal destacou a necessidade de um grande esforço conjunto para garantir que esta decisão seja efetivamente cumprida. Quanto ao momento ideal para efetuar os saques o Tribunal Regional Federal da Terceira Região responsável pelos pagamentos nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul planeja concluir os depósitos até o fim desta semana tornando-os disponíveis para saque a partir de 2 de janeiro. Enquanto isso, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região abrangendo os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná prevê a liberação das contas para saque em 20 de janeiro. A data exata de disponibilidade dos valores deve ser consultada em cada processo por meio dos portais dos seis TRFs sendo necessário fornecer o número do processo judicial. O Conselho da Justiça Federal alerta para a presença de golpistas que tentam se aproveitar da situação por meio de telefonemas e mensagens de aplicativos. É importante ressaltar que não é necessário efetuar qualquer pagamento antecipado para receber ou adiantar a liberação de um precatório. O CJF enfatiza a importância de não aceitar contatos de pessoas desconhecidas e aconselha a consulta a um advogado em caso de dúvidas. Neste ano, o governo federal realizou o pagamento de precatórios por meio da abertura de crédito extraordinário em conformidade com uma medida provisória recentemente publicada. Esta ação foi uma resposta a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional o limite proposto em 2021 para o pagamento de precatórios durante a pandemia da Covid-19, medida esta que havia sido aprovada pelo Congresso. As regras mantidas como inconstitucionais previam um adiamento do pagamento de precatórios até 2027, o que segundo o governo de Luiz Inácio Lula da Silva poderia gerar uma dívida futura impagável alcançando até 250 bilhões. Bom pessoal, estando tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês, com mais eu gostaria de agradecer a sua atenção, eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar nos comentários que responderemos nos próximos vídeos às perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações, de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Beijo a todos uma excelente quinta-feira, um próspero novo, para você que nos acompanha diariamente por aqui, aguardo vocês nos nossos próximos vídeos, um grande abraço e tchau, tchau!